Agora, as cartas que eu tenho nas mãos são apenas pedaços. Um, eu posso usá-las contra um veterano. Não se renda. Não perca a fé. Eu sei, mas que saída nós temos? Apenas acredite. Você está certo. Eu acredito no coração das cartas. Com este baralho patético, você nunca irá me vencer. No baralho do meu avô, não contém nenhuma carta patética. O que ele contém é o indestrutível. O que é? Mas, se ele é o meu avô, mas, assim, o baralho do seu especialista, o que é a sala de gravidade, 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 se você quiser vencer, abra sua mente.